Esparta Tricolor, trabalho na área há 11 anos, hoje estou no transporte de valores, fiz vários cursos seus e me formei esse ano em gestão de segurança privada. Há três anos me preparo pelo Alphacom para concurso da PRF. Olha só, guerreiro, o cara que já está num emprego que é o sonho de muitos vigilantes, mesmo assim ele não parou de estudar, mesmo trabalhando no transporte de valores, ele não se acomodou, ele fez os nossos cursos para melhorar o serviço dele e está estudando para concurso público. Muito bom esse concurso, guerreiro, eu já fiz, teve uma época na minha vida que eu decidi fazer concurso público, foi logo depois que eu me formei, mas eu estava estudando com esse pensamento. Eu entrei no Alphacom, sou aluno, fui aluno que eu não estou estudando mais, mas eu fiz também à distância, foi mil reais que eu paguei no curso e às vezes você vai, você fala de um curso igual que está na promoção aqui, de que R$597 o cara acha que é um absurdo caro, aí você faz uma promoção para o cara R$197, sempre está caro, mano, é você que tem que escolher o que é melhor para a sua vida. Eu paguei os mil reais na hora, paguei os mil reais sem medo de ser feliz e comecei a passar em vários simulados. Então, guerreiro espartano aí, o Esparta Tricolor, você fez muito bom, guerreiro, você é um grande exemplo aí do que eu sempre falo, a árvore que para de crescer, ela está morrendo. Então, guerreiro, se você parar no tempo, ah, consegui meu emprego, tem que estudar mais não. Logo, logo, o mercado muda tudo e você fica ultrapassado, você não pode parar de crescer, que a árvore que para de crescer, ela está morrendo. E temos um novo membro aqui, o nosso amigo Security Office, acabou de entrar como membro aqui do nosso canal, seja muito bem-vindo, sua participação aqui está sendo muito boa aqui no nosso canal, né, grandes participações você faz. Como eu disse, já entra aqui, é um íconezinho diferente para o nosso novo membro aí, seja muito bem-vindo. Pessoal, venha ser membro aqui do nosso canal, beleza? Apenas R$ 4,99, você tem grandes benefícios e você, assim como nosso amigo Security Office Brasil, entra aí para ser membro aqui, apoiando o nosso canal, meu amigão. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Vamos lá, voltar. Onde eu parei nas perguntas? Será que eu vou achar, gente? Me ajuda aí. Tenho um pouquinho de paciência comigo, que a live é ao vivo. Tenho muito prazer em fazer a live ao vivo aqui com vocês. Agora eu vou tentar procurar onde eu parei, porque eu fui responder a pergunta e deixo lá embaixo. Aqui respondi, respondi. Vida dos Ferraz. Qual sua profissão hoje? Gostei do filme lá, Escolta Armada 2. Eu fiz o filme Escolta Armada 2, mas a minha profissão não é ator, eu sou instrutor, né? Aqui, ó. Esse é o site onde você conhece todos os meus cursos e pode estudar comigo. Os melhores cursos da área de segurança privada, você faz com a gente aqui no Instituto Ediland Soares, edilandsoarestreinamentos.com.br. Link está na descrição, então eu dou aula nos meus cursos que ofereço para o mercado. Os Táticas e Técnicas Bancárias, Segurança de Shopping, Segurança Escolar, nós vamos lançar agora. Fiscal de Loja, Agente Portaria, Supervisor, Operacional Administrativo, vários outros cursos de grande relevância, nós oferecemos e é isso que a gente faz, guerreiro. Esse é o meu trabalho hoje. Uma participação feminina aqui, nossa colega Silvana Mor, faz 10 anos que não aturo na área de segurança privada. Pelo visto, não houve muita diferença. Tem sim diferença de 10 anos para cá. Nós já tivemos duas portarias, né? Tivemos a 32, 33 e agora 18, 0, 4, 5. 32, 33 de 2012. Então, tem um pouquinho mais de 10 anos. Você pegou a 32, 33 e agora 18, 0, 4, 5. Poucas mudanças. Mudanças grandes nós teremos quando aprovar o estatuto de segurança privado, que eu não tenho esperança que seja aprovado. Mas, da sua época para cá, mudou. O mercado está cada vez mais exigente, porque tem mais gente, mais profissional no mercado para poder escolher. Então, ele está cada vez mais exigente. Só chegar lá com o currículo de vigilante, já não faz mais o mesmo efeito de 10 anos atrás, tá? Hoje, a empresa, imagina, se você chega lá no posto, na entrevista. Na entrevista, não, né? O cara vai selecionar o seu currículo. Aí, tem o seu currículo. Tem o currículo do seu concorrente. Bom, que eu vou dar uma moral para você. Tem o currículo do seu concorrente. Aí, só tem lá. Curso. Curso básico de vigilante. Aí, pega o seu currículo. Silvana. Silvana tem o curso de vigilante, que é o mesmo do concorrente, mas ela tem o curso de supervisor. Só esse. Vamos parar só aí nesse? Curso de supervisor. A vaga não é para supervisor, mas quem está pegando o currículo ali, o coordenador, o gerente, ou quem for do operacional que está separando o currículo, agora fala, pô, supervisor, cara. A vaga é para uma clínica. Mas, poxa, se um supervisor sofrer um acidente que acontece, e acontece muito, infelizmente, às vezes trabalha de moto, sofre um acidente e fica encostado. Poxa, eu tenho essa pessoa aqui que que está aqui e eu posso estar preparada. Então, eu posso colocar ela. Então, aumenta o leque que a empresa pode usar o seu serviço. Concurso de supervisor, ela pode usar você como supervisor, vigilante, vigilante líder, chefe de equipe, inspetor, fiscal. Abriu um leque. Então, você tem muito mais valor no mercado porque você fez um curso a mais que o seu concorrente não fez. Dos dois, qual que você vai escolher? Obviamente, quem tem o melhor currículo. O mercado está mais exigente porque hoje tem muitos profissionais no mercado para ele poder escolher e muitos muito bem preparados. Obrigado pela sua participação. Ediland, faz uma videoaula e comentários de um vigilante que foi morto em serviço no condomínio Parque dos Príncipes, Osasco. Guerreiro, se você tiver, né? Sempre tem o WhatsApp aí. Se você entrar no nosso site, tem o nosso WhatsApp lá. Manda pra gente o vídeo pra gente poder analisar e ver se pode que tem. Eu tenho que respeitar, pessoal, eu tenho que respeitar as políticas da plataforma. Eu tenho centenas de vídeos que eu excluí, porque eu fui banido aqui do... Banido assim, né? Eu fui proibido de ter anúncios, não monetizei meu canal por mais de um ano por causa de vídeos que eu sempre postava. Tinha um QRU, tinha uma morte, tinha um acidente. Eu botava aquele troço. Cara, isso é contra as normas. Eu tenho que respeitar a comunidade do YouTube, né? Se for um vídeo que dá pra passar, que dá pra dar uma maquiada, dá pra analisar e colocar, a gente faz sim, sem problema nenhum, igual fiz aqui, dos nossos guerreiros aqui, ó. Ricardo Silva, até quantos dias a empresa pode atrasar o salário e o ticket? Nenhum, né, cara? Não pode atrasar o salário, muito menos o ticket. O ticket é pra você se alimentar quando você estiver trabalhando. Você sabia que, pra te contratar, o benefício tem que estar em mãos antes de você ir no posto? Porque entende-se que o ticket é pra você se alimentar. Se a empresa está atrasando, ela já está dando sinais pra você que ela vai te deixar na mão. Eu dou sempre aquele conselho maroto, meu irmão, sai fora dessa empresa, prepara um excelente currículo, corre atrás de ter o melhor currículo e procure um novo emprego. Não fique esperando o barco afundar, não seja como aqueles músicos no Titanic, tocando, sendo o último a sair, né, o último a parar de trabalhar enquanto o barco afunda. Não, Guerreiro, não seja o último a parar de trabalhar. Já corre, corre atrás, mas sai preparado, Guerreiro. Aproveita que você está trabalhando, faça bons cursos, aproveita a promoção que eu coloquei aqui, ó, tá fixado aqui no nosso chat, um valor especial. Olha aqui no nosso chat aqui, ó, Custo de Supervisor Operacional Administrativo de R$ 597,00 por apenas R$ 197,00, só pra você que está participando desse chat aqui. Então aproveite essa vantagem que eu dei pra você que está fazendo a live aqui de SPP. Eu já fiz vídeo aqui, fiz live, né, falando disso. não espere a empresa te deixar na mão. Ela dá sinais, cara. Aqui aconteceu muito aqui de empresa quebrar e deixar o vigilante na mão sem o salário, sem os benefícios. E o cara tinha que pagar aluguel, tinha que pagar pensão. Olha, quem paga pensão, que não são poucos, a justiça não quer saber que a empresa não pagou. Você tem que se virar. Não, mano, a empresa está te dando a dica, ela está te dando sinais que ela vai quebrar. Não espere. Não pode atrasar dia nenhum. Luan Evandro, se for aprovado o Estatuto do Vigilante, que pede ensino médio, quem não tiver vai ser prejudicado ou vai ser só, ou vai só precisar se adequar? Guerreiro, boa pergunta sua e a resposta é, toda vez que tem uma lei, ela só vale pra quem foi entrar a partir do início daquela lei. ela não pode retroagir pra te prejudicar se você está trabalhando. Não. Quem for entrar vai ter que se adequar. Beleza? Mas, guerreiro, não sei se você não tem o ensino médio completo e está trabalhando. Não se acomode. Se você conseguiu emprego e você não tinha o ensino médio completo, cara, você acertou na mega sena, que as empresas não estão pegando, cara. Difícil. Porque tem tanta gente no mercado com o ensino médio completo e tudo mais que ela pode escolher. Por que ela vai escolher quem não tem? Então, aproveita que você está trabalhando, cara. Faça um supletivo. Hoje não tem mais desculpa. Antigamente, é desculpa que você queria fazer um supletivo. E, poxa, a escola do seu bairro não tinha supletivo. Às vezes, você tinha que pegar um ônibus pra uma cidade distante de onde você mora pra fazer um supletivo. E, às vezes, você não dava pra fazer porque você não conseguia chegar no horário porque você tinha que trabalhar. E falar igual um diretor que... Eu estudava, eu entrava 19 horas. E aí mudou a lei. Passou meu horário pra 18h20. Eu cheguei pra ele e falei... Eu nem lembro o nome dele mais, mas o cara foi super grosso comigo. Eu falei... Diretor, eu não consigo chegar aqui às 18h20. Eu chego aqui, 10h para as 19h, como eu sempre cheguei e estava estudando. E ele falou comigo... Ou a escola ou o trabalho. Você vai ter que escolher. E faça logo a sua escolha. E eu tive que escolher o trabalho. E depois tive que correr atrás de estudar. E, às vezes, você queria fazer um supletivo, não conseguia. Você queria... Então, tinha, cara, desculpas antigamente. Hoje não tem. Você faz supletivo online. Se você entrar nesse endereço que está aqui, edilansoarestreinamentos.com.br ou apontar a sua câmera aqui para o QR Code, lá no nosso site de curso, tem lá supletivo online. Você estuda no seu computador, no seu celular. A hora que for melhor para você, sem pressa. Se reprovar na prova, pode fazer de novo até passar. Não tem desculpa mais, gente. Não tem desculpa mais. O cara que chegar no mercado, sem o ensino médio completo, o pensamento da empresa vai ser essa. Não tem. Por que ele não tem? Então, vai dar a entender que você é um cara que não corre atrás. Que não tem interesse em melhorar para você. As empresas não querem. As empresas querem pessoas que estudam, correm atrás. Hoje não tem mais justificativo. Se você conhece alguém assim, avisa eles que é só entrar aqui. edilansoarestreinamentos.com.br tem lá supletivo para você fazer online. Não tem desculpa mais. Beleza? Show de bola, meu nome. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes. se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor, e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder, e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo, e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um Vigilante Líder, de um Supervisor, um Inspetor, alguém, um profissional, com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado, e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. certificado. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima!